Então agora eu vou seguir para o terceiro curso a ser sorteado, que é o curso de código 140 do edital, curso técnico concomitante em informática noturno, campus Cachoeiro de Itapemirim. Voltamos aqui para o sistema no início, vamos escolher o arquivo. Curso técnico concomitante em informática noturno, campus Cachoeiro de Itapemirim. O arquivo já foi carregado, 160 candidatos, vou pegar o nome do curso a ser sorteado. Pronto, já alteramos o nome. Agora eu vou realizar o sorteio. Sortear, o download do sorteio já foi concluído e aqui abaixo a gente pode visualizar a lista novamente. Aperte. Obrigado. Pronto, chegamos ao fim da lista. Vamos prosseguir para o próximo sorteio.